Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cintia. Hoje vamos fazer uma cuca recheada sem fazer massa. Isso mesmo pessoal, essa cuca é super fácil, rápida, fica deliciosa e não dá trabalho nenhum. Então fique até o final do vídeo para ver todo o passo a passo dessa cuca maravilhosa. E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 180 gramas de açúcar e misturar brevemente. Acrescentamos 60 gramas de manteiga ou margarina sem sal 5 gramas de canela em pó e vamos amassar com as mãos brevemente formando uma farofa. Acrescentamos 2 ovos e continuamos massageando essa farofa até misturar bem todos os ingredientes. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever, ativar o sininho para receber várias receitas fáceis e deliciosas e conta pra mim como você chegou aqui no nosso canal. Por último, adicionamos 10 gramas de fermento químico e misturamos bem. Pessoal, tem dias que a gente quer comer um lanche bem gostoso e não quer ficar passando trabalho, né? Essa cuca feita só de farofa e recheio é perfeita para esses dias. Conta pra mim qual a cuca que você mais gosta? Vamos montar a cuca em uma forma untada e enfarinhada. Eu estou usando uma forma de 22 por 18 centímetros e 6 centímetros de altura. Colocamos metade da farofa no fundo da forma. Acomodamos fatias de banana sobre a farofa. Vamos acrescentar 100 gramas de doce de leite. E espalhar uma caixa de leite condensado, espalhando bem por toda a cuca. Se você está gostando dessa receita, já deixa o seu like, compartilha e conta pra mim de onde você está nos assistindo. Cobrimos então com o restante da farofa. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou até dourar. E nossa cuca recheada ficou pronta. Pessoal, olha como essa cuca fica linda. Ninguém vai acreditar que a gente nem precisou preparar uma massa. Vou deixar aqui duas sugestões de receitas para vocês. Sintam-se à vontade para clicar e assistir. E até a próxima receita! Tchau, tchau! Tchau, tchau.